Se eu te dou uma coisa muito pequena e multiplico essa coisa muito pequena por 6, concorda que isso é um zoom legal? 0,6 é igual a 6 milímetros. Resposta C. Tá lá. Na resolução do exercício, ele trabalha com arcos. Você pode trabalhar com arcos também, porque as relações de proporção do arco com os raios são as mesmas que os triângulos. Mas aqui, cara, é uma variação tão pequena que você pode aproximar como se fosse um triângulo e ser feliz, entendeu? Então é isso aí, gente. Consegui fazer, tô meio atrasado, mas amém. Vamos lá, tudo de bom. Vou postar isso hoje mesmo. Tchau.